Música Estamos de volta agora 6 horas e 47 minutos A prefeitura retirou quase 900 materiais publicitários irregulares das ruas de Manaus São faixas ou placas em postes, calçadas e passarelas Os responsáveis podem ser punidos com multas A fiscalização da campanha Manaus Mais Limpa já esteve no centro Mas no dia de nossa entrevista com o coordenador da fiscalização Os postes estavam tomados pela publicidade irregular E é esse tipo de publicidade que a prefeitura quer acabar A ideia é desobstruir tanto calçadas quanto praças e parques A gente quer que todo mundo tenha seu sustento, tenha sua renda, sua empresa A gente só precisa que as pessoas sigam as regras Então ela envolve o combate à poluição visual na cidade Todo tipo de poluição visual em parques, praças, quadras, campos, passarelas, viadutos, postes Acima de tudo, que é o caso mais recidente Logradores públicos, canteiros centrais Quase 900 materiais publicitários já foram apreendidos Inicialmente os proprietários são notificados Mas quem insiste em obstruir o passeio público e poluir o visual da cidade Vai começar a sentir no bolso a multa aplicada pela prefeitura Já estamos promovendo o alto de infração Que vai de 4 UFMs por publicidade até 12 UFMs Cada UFM é 105 reais A gente não quer multar Mas se for necessário a gente precisa manter a ordem e a lei na cidade Porque a cidade é de todos A publicidade urbana é regulamentada pelo plano diretor da cidade Ele proíbe qualquer tipo de faixa ou placa em postes, calçadas e passarelas Qualquer pessoa pode denunciar a poluição visual Basta ligar para os números 161 ou 3625 5340 900 materiais publicitários, né? E olha, ainda tem mais por aí Você que está em casa, sabe que tem aí no canto da rua, no seu bairro Denuncie, chame o PROCON para verificar essa situação Porque a nossa cidade fica feia, não é mesmo, Bruno? Fica feia e são propagandas às vezes maliciosas, viu? A gente vê pelos quatro cantos da cidade esse tipo de publicidade Que infelizmente afeta aí a vista, né? Da nossa cidade A nossa cidade tem uma cidade bonita Manaus vem crescendo a cada dia E a gente vê coisas como essas, né? O PROCON deixou bem claro que não quer multar ninguém Mas se caso for preciso Com esse aviso já, né? For preciso aí eles vão multar mesmo Para retirar aí esse tipo de propaganda irregular É realmente lamentável E tem que tirar mesmo para poder deixar a cidade bem mais bonita E olha só, a gente fala de saúde Porque autoridades de saúde declaram surto da gripe H1N1 no Amazonas No ano passado, minha gente, segundo a Fundação de Vigilância de Saúde Não houve mortes pela doença Esse ano, em menos de dois meses Acredite, já são nove mortes A campanha de vacinação contra esse vírus Normalmente feita em abril Deve ser antecipado para o mês que vem já A rede pública de saúde está em alerta no Amazonas São 126 registros de casos de síndrome respiratória aguda grave confirmados Desses, 27 são por influenza A Conhecido como vírus H1N1 A Fundação de Vigilância em Saúde tratou a situação no estado como surto Uma possível continuação da pandemia de 2009 Que se agravou no Amazonas por conta do período chuvoso Ele retornou no hemisfério sul no final do ano passado Onde no Brasil se registrou cerca de 3.800 casos de síndrome respiratória aguda grave por esse vírus E 900 óbitos Atualmente ele está circulando na forma de epidemias No México, nos Estados Unidos e no Canadá Devido ao surto, o estado solicitou ao Ministério da Saúde A antecipação da campanha contra o H1N1 Que ocorre sempre em abril Foi pedido o reforço de 49 mil cápsulas de antiviral A produção pelo Instituto Butantan se encontra em andamento E nós estamos aguardando informações sobre a antecipação Ainda na data de hoje, estão vindo técnicos do Ministério da Saúde Para a compreensão da situação local E para a informação a respeito dessa possível antecipação Vamos utilizar 23 unidades básicas de saúde de referência O estado já disponibilizou 10 mil doses do medicamento Tamiflu A influenza A é caracterizada por uma infecção viral aguda Uma gripe forte que afeta o sistema respiratório Dá febre alta de início súbito Dores de cabeça, musculares e articulares Dor de garganta e coriza A gripe H1N1 pode afetar pessoas de todas as idades Mas os principais grupos de risco são gestantes, idosos Profissionais da saúde, povos indígenas e outros O tratamento é realizado com um medicamento conhecido como o Tamiflu Dos nove óbitos, dois foram em Manacapuru Um em Parintins, um em Itacoatiara E o restante em Manaus Um décimo óbito foi pelo vírus sensicial respiratório A vítima era uma criança de 11 meses Ano passado, o estado não atingiu a meta da campanha Que era de 90% do grupo de risco A cobertura vacinal foi de 87,2% A Gabriela fez a reportagem aí Ela viu que realmente a movimentação está grande nos postos Principalmente nesse momento em que a gente sabe Que H1N1 está matando, minha gente Essa gripe, ela é transmissível Ou seja, quem adquire, quem tem Pode passar para o outro Então é bem necessário você aí de casa Você que tem empresa, você que trabalha em qualquer lugar Pedir dos responsáveis o álcool em gel Para poder se prevenir Ir em qualquer posto de saúde que está disponibilizado A gente viu aí o vice-governador e secretário de saúde Falando que foi disponibilizado aí Um dinheiro para investimento dessa vacina Ou seja, que é a antiviral Que dá aí toda a proteção Que não pega a H1N1 A influência A Ou seja, tem que se prevenir Principalmente as crianças Principalmente as crianças A gente deixa o alerta aqui As crianças têm que se vacinar É uma vacina que toma todo ano Não é isso, Gabriela? Isso Então, assim, a gente deixa o alerta Aqui nos 6 Horas Notícias Para a vacina contra a influência A A situação lá está sendo tomada aí Como um surto na nossa cidade, viu? Então, é importante você se prevenir Começar a procurar aí os postos de saúde Para estar prevenido contra essa doença Porque, como o Bruno falou Está matando Já foram confirmados 9 mortes E aí são 27 casos confirmados de H1N1 Isso é por conta do período chuvoso Que aí está se agravando cada vez mais Essas doenças Essas doenças de gripe Doenças respiratórias Então, é importante você procurar Um posto de saúde Para que você esteja prevenido E olha só Vamos falar agora de criatividade Alunos de uma escola de tempo integral Desenvolvem um projeto sobre robótica Que será utilizado dentro da própria instituição Os professores do Departamento de Física E do AICOMP da UFAM Juntamente em parceria com a FAPEAM E com a SEDUC Desenvolveram o projeto Maker Na escola e em mais duas escolas do Estado Aqui na nossa escola A gente teve o desenvolvimento Desses projetos Em que os alunos foram incentivados A buscar soluções para problemas do dia a dia Antes as aulas eram somente com livros e os professores Hoje, contudo, vemos instrumentos tecnológicos Que ajudam no desenvolvimento dos alunos E o resultado é esse A criatividade ganhando forma Como acontece com o irrigador automático Nosso projeto, intitulado irrigador automático Funciona através do sensor de umidade Esse daqui é o sensor de umidade Esse sensor, quando ele é inserido no solo da planta Ele capta as correntes elétricas provenientes da água E a partir dessa numeração A gente classificou aqui no nosso programa Como sendo abaixo de 600 o solo úmido E acima de 600 até 1023 o solo está seco Então, quando a gente coloca ele no solo O sensor interpreta esses números Manda aqui para esse componente eletrônico E esse componente eletrônico manda para a placa de Arduino Essa placa de Arduino é como se fosse um pequeno computador Ela armazena as informações Processa E a partir das suas portas de entradas e saídas Ela faz tudo isso aqui acontecer O irrigador ganhou menção honrosa na feira de tecnologia do IFAM E agora será utilizado na horta da Escola de Tempo Integral Professor Engenheiro Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo No Cidade de Deus E que estava abandonada Rayanda Costa ajudou no desenvolvimento do projeto E não esperava que fosse tão longe O projeto aí foi... O propósito então era só fazer e apresentar ele Mas aí não tive essa... Pelo menos eu não imaginei que ia ter tanta essa repercussão Como teve agora A ideia era fazer com que os projetos desenvolvidos Entre setembro e dezembro Pudessem ser alinhados com a necessidade da escola E mesmo com o encerramento das aulas Aqui neste laboratório A escola resolveu continuar com a ajuda de voluntários Isso porque a ciência Alinhada com a tecnologia Mostraram bons resultados O projeto Maker foi um dos 31 aceitos E realizados pela escola Uma das mais premiadas do Estado Nesse projeto foram desenvolvidos Quatro projetos bem significativos Dentro desse projeto Que dois desses projetos Eles já vão ser Vão ser, digamos Introduzidos aqui na escola Um é a campa Que a gente tem muito problema Aqui pela distância, né? Que é a campainha da escola E o outro é a irrigação, né? Que é da horta Aonde eles vão Esse projeto vai ser implantado na nossa horta Amarilha disse ainda Ser adepta do ensino Acompanhado de tecnologias de ponta Com certeza A tecnologia A tecnologia Ela anda ali Abraçada Digamos assim, né? Vocês puderam Já perceber Como é que são Nossos projetos Vê no caso Então ali A tecnologia Ela está envolvida E a gente não pode fugir disso É a tecnologia envolvida aí Com essas Com esses adolescentes Que estão mostrando aí Exemplo Vamos mostrar as imagens, né, Metério? Põe aí Dá pra gente colocar aí Olha só Eles fizeram esses projetos de robótica Colocaram aí Em destaque aí O que sabem realmente fazer Que é a criatividade Parabéns Aplausos A todos vocês Porque a gente sabe Que nesse momento De adolescência De crescer aí A gente sabe que existem outros caminhos Mas ainda bem que vocês preferiram O certo E estão aí dando exemplo Dentro da escola Muito obrigado Olha só A gente vai agora Pro Jacordei, Gabi Isso mesmo A gente vai ver aí As últimas fotos Do... É a Simone Do Coroado 3 Olha que linda Com a bebezinha A Vitória Do Braga Mendes Assistindo aqui Toda da pose Já indo pra aula Olha só Quem tá aí agora É a Kelly Do Novo Israel Olha aí a Kelly Não, essa é a Kelly? É a Kelly assistindo a gente aí? Tá aí a Kelly Carlinhos do Santa Tivina Lá da Zona Norte Isso mesmo Muito bom dia Carlinhos Lá vem a Mara Mara do Jardim Mauá Muito bom dia Mara Olha que bonita Muito bem Muito obrigado Mara Pela sua participação Quem mais agora diretor? Patrick Vindo aí Olha aí o Patrick Lá do Vida Nova Assistindo a gente Assistindo a nossa entrevista Muito obrigado Viu? Lá vem a Mara Da Cidade Nova Ligadinha com a gente Muito bom dia Marilene lá do Aleixo Assistindo a gente Obrigado Marilene Edilene do Gilberto Mestrinho Muito obrigado Bom dia pra você Acompanhando a gente Muito obrigado pela participação De vocês Agora a gente vai ao vivo Pra Maceió É isso mesmo diretor? Vamos ao vivo pra Maceió Ainda tá tranquilo Sentindo o centro Muito bom dia Pra você que tá em casa Olha só E tá assistindo a gente agora Muito obrigado pela audiência A gente volta amanhã Né Gabi? Isso mesmo A gente volta amanhã Com mais informações Espero você Até lá Tchau gente